Como disse Evo Morales, o único país que pode estar seguro que nunca vai ter o porte de Estado em Estados Unidos, porque ele não tem a U.S. A esfera internacional e a exploração do homem pelo homem no meio interno. Como bestias são os norte-americanos hoje, como bestias são os paracaidistas belgas, como bestias foram os imperialistas franceses em Argelia. Porque é a natureza do imperialismo a que bestializa os homens, a que a convierte em fieras sedentas de sangue, que estão dispostas a degollar, a asesinar, a destruir até a última imagem de um revolucionário e um partidário de um regime que tenha caído sob sua bota ou que lute por sua liberdade. E a estatua que lembra a Lumumba, hoje destruída, mas amanhã reconstruída, nos lembra também a história trágica de esse março de a revolução do mundo que não se pode confiar no imperialismo, mas não se pode confiar no imperialismo, mas não se pode confiar no imperialismo, mas não se pode confiar no imperialismo. Nada. Está usted paranoico com Estados Unidos? Não, de nenhuma maneira. Eu só sou realista. Se você pudesse fazer essa pergunta que me fez a mim, o que acontece é que não poderá porque a maioria está morto. Fazle essa pergunta a Jacobo Arbenz, que era presidente de Guatemala quando eu estava nascendo, tu não havias nascido. Só porque quiso fazer uma reforma agraria. O invadiram Estados Unidos e o derrocaron. Tu pudesse fazer essa pergunta a João Goulart, o brasileiro, o derrocaron Estados Unidos. Tu pudesse fazer essa pergunta a Salvador Allende, o presidente mártir. Tu pudesse fazer essa pergunta, ojo, a Juan Bosch, o ex-presidente dominicano derrocado por a invasão dos Estados Unidos. Tu pudesse fazer essa pergunta a mi general Omar Torrijos, assassinado por a CIA. E já, muitos mais. Não é paranoica? É a verdade? Eu estou cumprindo uma responsabilidade de jefe de Estado. Os paranoicos são outros, os da extrema direita. Oh, say can you see By the dawn's early light What so proudly we hailed At the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars Through the perilous fight O'er the ramparts we watched Were so gallantly streaming And the rocket's red glare The bombs bursting in air O'er the ramparts we watched 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 O'er the ramparts we watched